Garanta sua vaga hoje na maior e melhor plataforma do Brasil. Essa é a plataforma mais completa que você vai ver no mercado. Suporte 24 horas, 5 robôs Blaze, Double e Crush, conversor de sinais, 5 robôs para Kotex, computador e celular, e os de celular trabalham na nuvem, não precisa de internet, robôs para Ikeoption, computador e celular, o de celular funciona na nuvem, não precisa de internet, robôs da Binary, são mais de 50 robôs rapaziada, curso de Trader Esportivo com mais duas salas de sinais, venda salas de sinais, você tem uma graduação para vender salas de sinais e ter uma renda extra, curso de afiliados também para quem quer trabalhar com marketing digital, curso Trader Pro onde você aprende do zero opções binárias, duas salas de sinais ao vivo, curso de criptomoedas e criptogames, a plataforma está no valor promocional, é só você acessar o link que está na descrição e fazer parte do time. Fala minha rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Vitor, e no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um script sensacional, é um script premium rapaziada, é um script onde muita gente aí cobra valores altíssimos aí para passar para as pessoas e eu estou trazendo aqui para vocês de graça, tá? Esse script ele é muito, muito, muito assertivo, então já fica comigo até no final do vídeo que eu vou passar aí para vocês a forma correta de operar com ele e os gatilhos de entrada aí que você deve ter para ter os lucros, beleza rapaziadinha? Antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar vocês a fazer parte do nosso grupo gratuito lá do Telegram, onde eu vou passar o script para vocês, tá? O script vai estar lá nesse grupo gratuito e eu passo sinais também diariamente. Esses sinais batem 10 a 0, 9 a 1 todos os dias rapaziada, tem muita gente fazendo grana lá com a gente. Então não perde tempo, entra no link que está na descrição, para de quebrar sua banca e vem fazer grana com a gente. Eu queria também te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana eu vou trazer o melhor conteúdo de opções binárias aqui para vocês, beleza? E também já senta o dedo aí no like, porque isso vai me ajudar no compartilhamento do canal e me mantém motivado a sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Show de bola? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos ver aqui o script, como que ele está funcionando. Rapaziadinha, a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar aqui o grupo, tá? Que é o Binárias King, beleza? E vocês vão clicar aqui, tá? Aqui no nome, vai ter aqui, ó, arquivos. Você vai clicar nos arquivos e ó, e aqui já tem vários scripts, tá? Que eu envio aqui para vocês. O nome desse script é Script Premium. Vai estar com esse nome, é só você vir aqui e baixar, beleza? Até para quem está no celular também, é a mesma coisa, tá? Olha só isso aqui, ó, é 10 a 0. Já começamos o mês bem, ó, dia 1º, 10 a 0. Mas enfim, vocês vão baixar, tá? E aí ele vai estar no bloco de notas desse jeito aqui, beleza, rapaziada? Se vocês ouviram o barulho aí da Ikeoption me dando o valor aí de ganha, é o robô aí que a gente utiliza para fazer as operações automáticas para a gente, tá? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar lá no Telegram que eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Então, vai estar aqui, né, o script, né? O que você vai fazer, garotinho? Você vai dar um Ctrl A, tá? Para selecionar tudo. É importante que selecione tudo. Depois você vai dar um Ctrl C, tá? E aí você vai vir aqui, ó, na Ikeoption, ó, em Indicadores, aqui no cantinho esquerdo. Vai aqui em Scripts, tá? E vai clicar aqui no disquete. Na hora que você clicar, você vai apagar isso tudo que está escrito, apaga tudo, apaga tudo. E já dá um Ctrl V, vai colar, beleza, rapaziada? Aí, depois disso, você clica aqui em Salvar. Pronto, já vai estar aqui, ó, Premium X, beleza? Aí você vai vir aqui em Indicadores e vai clicar aqui, ó, em Scripts. Vai vir aqui, ó, clicar em cima do Premium X. Aí ele vai te dar aqui essas opções. Você não vai mudar nada, tá? A única coisa que você vai mudar é nesse aqui, ó, MAValue. Você vai clicar aqui e vai em Open. Por que que você vai em Open? Depois você aplica, tá? Por que que você vai em Open? Para o script não repintar, rapaziada, beleza? E aí vai ficar desse jeito. Esse script, o legal dele é que ele já te dá o suporte e resistência, tá? E aí ele te dá também os momentos aí para você entrar, beleza? Aí como que você vai fazer isso? Como que vai ser aí as nossas entradas, rapaziada? Ele é muito assertivo, tá? Como vocês podem ver, ele tem várias indicações, tá? Vários momentos aqui que ele aparece para você comprar ou vender. Mas você não vai fazer todas as entradas, garotinho. Presta atenção aqui no papai. Brincadeira, brincadeira, rapaziada. Aí é o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tem uma resistência aqui, certo? Passando aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Ele mandou eu entrar aqui, certo? Aí a gente vai fazer a nossa entrada para a próxima vela, rapaziada. Só que não vai ser somente para a próxima vela. A gente vai entrar para as próximas três velas, tá? Beleza? Vai ser desse jeito. E aí como que seria? Ó, ele apareceu nessa vela aqui. Aí a gente teria uma, duas, três velas. Aí, ó. Como você pode ver, teve a vitória. Show de bola? Aí aqui, ó. Ele tocou na resistência, tá? Apareceu. Ele tem que aparecer, né? O indicador aqui. Aí a gente entra para três velas, ó. Uma, duas, três. Vitória. Pegou a visão? O gatilho, rapaziada, para a gente entrar vai ser esse. Ele tem que tocar na resistência, tá? E uma outra coisa que você pode fazer para ele ficar mais assertivo ainda é o seguinte. Em vez de você entrar sempre quando ele tocar na resistência ou no suporte, né? No caso, você vai ir de acordo com a tendência. Igual aqui, por exemplo, ó. A tendência aqui, ó. Tá de alta, ó. Vocês podem ver, ó. Tendência aqui virou e tá de alta, ó. Já tá uma tendencinha aqui boa de alta. Show de bola? Aí a gente vai priorizar o quê? As compras. A gente vai vir aqui, ó. No acima. Beleza? Aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui ele deu o nosso sinal, tá? Ó. Deu o sinal aqui. A gente anda para as próximas três velas, ó. Uma, duas, três. Vitória. Aqui também é a mesma coisa, ó. Ele deu o sinal, ó. Tocou no nosso suporte, ó. Uma, duas, três. Vitória. Ó. Aqui também, rapaziada. Tendência de alta, ó. Tocou aqui. Aí nessa vela já deu o indicador. A gente entrou para as três velas, ó. Uma, duas, três. Vitória. Essa aqui, ó. Terminou vermelha, mas a gente entraria aqui, ó. Teria a nossa Vitória. Pegou a visão? E, basicamente, é assim que funciona esse script, tá, rapaziada? Tem muita gente aí que está cobrando caríssima aí por esse script. Como vocês podem ver, é uma coisa simples. Não tem nada demais e o pessoal está cobrando aí. Beleza? Agora a gente vai aguardar aparecer uma oportunidade para a gente dar entrada. Que eu vou mostrar aí para vocês como que vai ser feito. Beleza? Eu vou achar outros pares aqui. Na hora que aparecer a oportunidade, a gente dá a entrada. Demorou? Tem que ter paciência, tá, pessoal? Enquanto isso, o robô está fazendo as entradas aqui para mim também. Já acabou de entrar a 46 para o bolso. Ah, pronto. Perdi minha internet. Então, rapaziadinha, eu vou deixar aqui a gravação, tá, de uma das entradas que eu fiz, que me deu vitória. Beleza? Para vocês entenderem aí como que faz as entradas, tá? Antes de entrar, você vai vir aqui na inspiração e vai colocar aqui, ó, depois de três minutos, tá? Três velas, ó. Você vem aqui e pronto. Põe a inspiração e dá a sua entrada, que é vitória na certa. Então, fica aí com a entradinha para vocês verem. Pegou a visão como é que faz as entradas? Se tiver dúvida, é só colocar aí no comentário que eu esclareço aí para vocês, beleza? Se gostou do vídeo, eu acho que gostou, já deixa o seu like, garotinho. Se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Se não tem cadastro na IK, tem o link também na descrição para você se cadastrar e fazer grana com a gente, demorou? Faz o teste do script na conta demo primeiro. Quando você tiver bala, você já começa aí na conta real, beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.